Aqui, nós ilustramos a situação, chamando de A e B os pontos para onde ele passou no instante A e instante B. No caso, de 2 a 3. Falou em terceiro segundo, 2 ao 3. Então, aqui, nós usamos a equação completa da altura. Nesse caso, nós estamos orientando o referencial para cima. E é muito importante você fazer isso sempre, dizer para onde é que está o referencial, se é para cima ou para baixo. O que seriam esses 15 metros? Seria a diferença entre a altura dele na posição B e a altura dele na posição A. Escrevendo a equação da altura para esse caso, teremos V₀T menos 5T₂. Pessoal, por que você colocou 5T₂? Porque o G é 10, pessoal. Já pode dividir por 2, ok? Então, fazendo a diferença entre as alturas, V₀ vezes no instante 3, lá no ponto B, menos 5 vezes 3², menos V₀ vezes 2, menos 5 vezes 2 ao... Isso aí é que é igual a 15. Então, 15 é igual a 3V₀ menos 45, menos 2V₀, menos com menos mais... 3V₀ menos 2V₀. Passando para o outro lado, menos 45 vai mais 45, mais 20 vai menos 20. Finalmente, concluímos que o V₀, velocidade de lançamento, vale 40 metros por segundo. Questão muito boa, gente, muito comum em vestibulares mineiros. E também na Mackenzie, certo? Valeu!